Bom dia, Merdivas! Hoje é sábado, hoje é dia de atletismo e eu já estou aqui no Engenhão, vou para a pila e eu vou levar vocês comigo. Eu não sei se a gente vai fazer alguma coisa depois, porque só está eu e minha irmã, mas a gente está querendo visitar algumas casas, mas eu carrego vocês comigo. Então é só continuar assistindo. Merdivas, nós acabamos de entrar, foi muito rapidinho, foi mais rápido do que o jogo do futebol e aí eu vou mostrando para vocês. Música 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 Obrigado. Obrigado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.